O próprio indígena que traz a tradição dela da Amazônia confirmou pra nós isso, né? Confirmou inclusive os contatos extraterrestres, tá? Eles também? Também tem, com os mesmos seres. Ah, a gente trouxe aqui o indígena que falou, né, Dona? Caramba! Tá, e a ciência entra onde aí? O Bemoque, né? O Bemoque. Que teve uns contatos lá, era Maranhinha, onde era? Era Ilha de Marajó, talvez? É, eu acho que é Ilha de Marajó. Aí eu te pergunto, então esse é científico? Pras pessoas que passam pela experiência, é científico. Tem que ter um pouco de fé também, né? Tem. Um pouco de você acreditar numa coisa que não tem comprovação científica. Ou ter que nem você experiência, você teve experiência, né? É como se você fosse discutir religião, né? É. Você vai discutir com o místico ou com as histórias das escrituras sagradas, você vai dizer que... A gente escutou cada experiência sobrenatural aqui, que não tem comprovação científica também. Então, mas não deixa de ser ciência pra pessoa que viveu? Não, a pessoa teve a prova. Não, mas a ciência é outra coisa, é uma coisa que pode ser replicada, pode ser... Replicada, mas pode. Se você consegue medir como nós fazemos, a gente pode provar os contatos. Mas é que nossos sentidos, eles enganam, eles não são mal. Não, a gente pode levar até o Sérgio Sacani lá, se ele quiser, todos vocês, né? Levar o Gentili de novo, a gente pode realizar os experimentos. E comprovar. Comprovar, filmar, gravar. E quem sabe, né? O Bilu não conversa com eles de novo, se eles não fugirem, é de medo. Mas tem que encarar. Eu, eu, não garanto. Já falo, sou cagão. O nosso amigo bigodudo é cheio de querer ser o cara. Ele é o corovorzão. Você vai ser o primeiro, vai se cagar. É, mas para ser cientista e trazer provas para a ciência... Não, o cara tem que... Tem que ter coragem, né? Claro, claro. Para enfrentar. É igual a essa coisa da Amazônia. As pessoas estão falando. Ah, isso não é científico, vocês estão inventando. É um delírio. Bom, as pessoas estão saindo do argumento e do foco, da descoberta em si, das evidências da construção da cidade. Nós encontramos o local. Existem mais sete locais, ou mais até, com construções gigantescas. Esse é só o início. É a menor que tem, essa que a gente encontrou agora. É a primeira. Quantas pessoas morariam nessa... Ah, milhares, milhares. Milhares. Ali tinham muitas pessoas vivendo. É que é muito tempo, né? E no mapa ficaria onde, mais ou menos? Perto de qual cidade? Não, ali está na divisa do Pará com Mato Grosso e Amazonas. Tá. Um triângulo que tem ali. Entendi. Aquela região. Só que ela se estende, assim... Se fosse colocar a extensão total da capital de Ratanabá, daria mais ou menos o tamanho aqui da capital de São Paulo. Com a área metropolitana, tudo? Tudo. Eu digo em extensão, e não de população. Sim, sim. Em extensão. O tamanho. É, o tamanho. Daria mais ou menos o tamanho de São Paulo. Seria, vamos dizer, o centro de Ratanabá, que era na Amazônia, e as construções estão soterradas lá. E por que vocês falam que é o centro do mundo? Porque lá era o centro, era a capital. Como se... Vamos dizer... São Paulo, Rio, Nova Iorque... Mas vamos supor, no passado existia esse centro, Ratanabá, que era, vamos dizer... A maior cidade da época. A maior cidade da época, e era nessa região amazônica. Não importa se os continentes estavam em outra disposição, se existia o Goduana, se estavam ainda em uma posição, as placas tectônicas diferentes, o nível dos mares também, isso não importa. O que importa é que esse local era o mais importante. Isso, esse local. Não tinha floresta, tudo bem. Era diferente. Mas eram povos primitivos? Não. Não? Altamente tecnológicos, mas... Por que eles construíam, por exemplo, de pedra as coisas? Era uma tecnologia avançada, porém diferente dessa nova. Não é como a modernidade hoje, a tecnologia atual. Mas eles tinham conhecimento de tecnologia laser, por exemplo, manipulação da tecnologia escalar, da energia escalar, desculpa. Usavam também vibração sonora e tecnologias com água. Desculpa. Mas caminha só, mas... Já mudaram daqui bem. Fui que